E o Slim deste sábado já está no ar. Vamos falar de nutrição, alimentação saudável, o valor nutritivo dos sucos de frutas. A nossa agenda cultural você confere o que há de melhor para este final de semana. As dicas de gastronomia de Valdir Borim e ainda a feijoada baiana que vai acontecer amanhã no Ganadaria. Tudo isso no programa Slim de hoje que já está no ar. Hoje nós sabemos que vivemos num mundo cada vez mais globalizado. O mercado está cada vez mais competitivo, por isso é preciso buscar estratégias para driblar os obstáculos e fazer o diferencial. Hoje nós vivemos aqui ao Senac para trazer algumas novidades e falar sobre os cursos de informática, principalmente quando se trata de mercado de trabalho. A gente vai conversar agora com o Ivan e a Amanda, que são os supervisores responsáveis pelos cursos de informática para falar um pouco mais quando se trata de mercado de trabalho. Hoje a informática tem sido uma grande ferramenta até mesmo no auxílio, na própria inserção de profissionais cada vez mais no próprio mercado de trabalho, né Ivan? É muito comentado a respeito de crise hoje e a gente percebe que o segmento de informática é pouco afetado pela crise. Por quê? Porque quanto a crise aperta, as empresas tendem a informatizar os seus segmentos, né? E com isso elas precisam de profissionais qualificados, qualificados em áreas como rede, como programação, em áreas diversas, que são a área que nós oferecemos cursos aqui. Profissional aqui, ele já sai praticamente preparado, né? O objetivo final mesmo é capacitar para o mercado de trabalho. Então o aluno que ele vem aqui, ele vai fazer o curso no caso, ele sai apto ao mercado de trabalho. Grande parte dos alunos, dos nossos alunos hoje, são autônomos ou então são contratados. E o foco dos cursos é esse, é capacitar e direcionar rapidamente o mercado de trabalho, a inclusão desse aluno. Hoje quando a gente fala de cursos de informática, é uma infinidade, né? Que existe para direcionar um profissional para o mercado de trabalho. Quanto mais vai evoluindo a informática, mais segmentada ela vai ficando, né? E aqui a gente abrange várias áreas, áreas como imagem, que seria fotografia, vídeo, edição de produtos fotográficos mesmo, né? Redes de computadores, a questão de programação, programação web, programação para celular, manutenção de computadores, manutenção de impressoras, notebooks, enfim, é uma grande infinidade. Hoje, como está muito segmentado, a gente tem particularidades, né? Profissionais específicos de cada área. Quando a gente fala essa oferta, infinidade de cursos, é como uma grande oportunidade para você buscar uma inserção no mercado de trabalho através dessa qualificação que o Senac traz especialmente para você. São vários cursos ofertados e até interessante conversar com a Amanda aqui. Tem aquelas pessoas, a Amanda, que dizem assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer durante a semana. O que é que o Senac oferece? Então, a gente tem turmas, né? A gente oferta cursos não só de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, como a gente também tem, temos turmas aos sábados, manhã e tarde e também estamos com turmas aos domingos. Aquelas pessoas que têm dúvida, como fazer a inscrição, é simples, é fácil? É bem simples. Então, o aluno, ele se dirige aqui ao Senac, não só no Senac da Campos Salles, como no Senac da Miguel Rosa. Ele traz o RG, o comprovante de residência e o CPF. E condições especiais de pagamento também, né? Isso, e condições especiais de pagamento. Bacana. As aulas funcionam o quê? Segunda a sexta, existem módulos durante a semana, final de semana já também é uma outra forma, um outro módulo, enfim. Então, é pensado para aquelas pessoas que têm os diversos tipos de tempo, a gente pode dizer, que quer buscar essa inserção e mais uma oportunidade de qualificação. Verdade. Inclusive, temos cursos que, por exemplo, acontecem de segunda a sexta, né? E, às vezes, o aluno, ele não tem aquela disponibilidade. Então, a gente, o curso, ele acontece de segunda a quinta e ele pode cursar a disciplina no sábado, né? Para que ele não fique prejudicado e a gente possa atender todo esse público. Outro grande diferencial com relação à metodologia aplicada dentro de sala de aula, é que vantagens o Senac traz para o aluno? Então, essa é uma vantagem não só dos cursos de informática, né? Como também do Senac como um todo, onde o aluno, ele deixa de ser um aluno passivo e passa a ser ativo. Ele passa a ser o construtor, né? Da própria prática dele em sala de aula. Se torna mais dinâmico, né? Isso, se torna até mais dinâmico. A gente vê que muitos alunos, né, que chegam aqui no Senac, eles vêm de uma escola, de uma metodologia trabalhada em sala de aula, onde o professor é o centro. E aqui, quando ele chega no Senac, ele vê essa diferença. Ele passa a praticar, isso. Ele passa a praticar e colocar no dia a dia dele, né, o que ele já vai trabalhar, quando ele for assumir o mercado de trabalho. Numa cidade de clima quente como Teresina, não existe nada melhor do que a gente se refrescar com um delicioso suco de fruta. E um suco de fruta natural. O Slim hoje tem a honra de apresentar o nosso mais novo parceiro. É a polpa Rio Grande, que está presente nos melhores supermercados de Teresina. E pra isso, a gente vai falar também do valor nutricional. O valor nutricional dos sucos de frutas naturais. E a gente recebe aqui no Slim a nutricionista Agatha Christian. Seja bem-vinda ao nosso programa. Falar de frutas é falar de nutrição e de saúde, né? Sem dúvida. As frutas, elas são riquíssimas em nutrientes. E os mais diversos nutrientes possíveis. Então, não tem como a gente falar em uma alimentação saudável sem citá-las. Existem uma infinidade de opções de frutas. Principalmente aquelas da estação, que a gente já está acostumado pra quem mora aqui. E o que elas trazem de benefícios de uma forma geral? Falar de frutas, elas nutricionalmente falando, quais são os principais benefícios que elas proporcionam? As frutas, elas são ricas em vitaminas, minerais e compostos bioativos, né? Que são aqueles componentes que a mídia gosta de trabalhar muito. Que são bastante relacionados à prevenção contra doenças crônicas, né? Como hipertensão, diabetes, câncer. Muitos desses compostos bioativos, eles estão relacionados à prevenção dessas doenças. Então, é sim, muito interessante a gente colocar frutinhas e, se possível, lógico, mais diferentes possíveis. Existem aquelas frutas que têm coloração mais forte, mais alaranjado, mais avermelhado. Existe alguma relação entre as cores e os benefícios que elas proporcionam? A coloração das frutas, ela deriva dos pigmentos, que são os componentes que fazem com que elas tenham essas cores diferentes. Cada pigmento, ele está relacionado a um tipo de benefício diferenciado. Por isso que existe aquela história de que, ah, todo nutricionista prega que você tem que comer um prato colorido. E, realmente, é por conta disso, por conta da pigmentação. E, no caso das frutas, não é diferente. Existem as frutas mais alaranjadas, elas têm determinados tipos de nutrientes. Quando a gente vai ver as frutinhas mais amarelas, as frutinhas mais arrosteadas, são outras. Por exemplo, frutas mais rostinhas, como, por exemplo, a uva. A uva é riquíssima em resveratrol, que é um composto relacionado à prevenção contra doenças cardiovasculares e ao câncer. A gente pode dizer que é um antioxidante, né? Eu já até pesquisei um pouco. Isso, exatamente. São antioxidantes. Todos eles têm, todos esses pigmentos com essa característica de serem funcionais, eles têm essa característica antioxidante muito forte, inclusive. Por exemplo, quando a gente vai ver a laranja. A laranja é rica em vitamina C, tem outros compostos chamados de compostos fenólicos, que também têm essa propriedade antioxidante. Então, são, sim, muito interessantes para a saúde. Música Tomar um suco de fruta de laranja, ou de acerola, ou de limão, que benefícios específicos essas frutas vão trazer para a nossa saúde? Você falou três frutas que são ricas em vitamina C. A acerola, a laranja e o limão têm muita vitamina C. No caso da laranja e do limão, eles têm um composto chamado de limonóide, que ele tem uma característica bem marcante na prevenção contra o câncer. Eles têm também uma associação muito grande com o sistema imunológico. Quando a gente consome esse tipo de fruta, a gente consegue dar uma levantada no sistema imune. Elas também estão relacionadas à melhor digestibilidade. A gente consegue ter uma digestãozinha melhor se, por exemplo, ah, eu almocei, depois do almoço tomei um copo de suco de laranja, um copo de suco de limão, um copo de suco de acerola. Melhora a digestibilidade, melhora a absorção de ferro. Música Olha, atenção, você que tem o costume de optar por suco de caixinha industrializados. Atenção, não faz bem e o suco natural, ele já vem com uma grande vantagem ou não, doutor? É sem dúvida uma pergunta muito interessante, porque apesar de que a gente acha que já é uma coisa batida, não é. A população ainda consome muito suco de caixinha e ele é praticamente 100% industrializado. Então você vê assim, às vezes a indústria dá uma chamada, 40% de fruta, mas quando você vai analisar de fato aquele produto, ele não tem quase nada de fruta. Totalmente artificial, né? Totalmente artificial. Muito aditivo químico, que inclusive a maioria desses aditivos químicos, eles estão relacionados ao desenvolvimento de doenças, como o câncer, inclusive. E também dois nutrientes que a gente tem neles, que são o sódio e o açúcar, que também são péssimos para a saúde, aliás. Música E com relação ao consumo do suco de frutas, a gente sabe que hoje elas precisam estar diariamente na nossa vida, né? Por exemplo, no café da manhã a gente sabe que faz parte do próprio menu do café você tomar um suco de fruta. Aquilo ele de fato vai o quê? Te preparar para ter um dia mais... Até mesmo você estar preparado para enfrentar o dia e tem sucos que eles são mais calóricos, menos calóricos, né? Que você precisa ter um cuidado maior. Sim, com certeza. É sim muito importante consumir na primeira refeição uma frutinha. Por quê? Porque a primeira refeição, o café da manhã, ele é tecnicamente conhecido como de jejum, porque é a quebra do jejum noturno. Então, como é a primeira refeição, ela tem que ir bem completa para que você realmente se prepare para o dia. Esses sucos, eles podem ser mais ou menos calóricos, o que não deixa de ser interessante para a alimentação. Algumas pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, como por exemplo, os diabéticos, que precisam ter uma quantidade de açúcar mais controlada na dieta, porque a gente sabe que mesmo sendo o suco, contém o açúcar da própria fruta, que é a frutose, mas eles são, sim, muito interessantes. A gente não pode excluir suco da dieta, não é interessante fazer isso. A gente tem que ter cuidado e, principalmente, lembrar de que se eu vou consumir um suco de laranja, eu não preciso utilizar açúcar. Modificar o nosso paladar para isso, né? Você adapta fácil, né? Com certeza, é muito, muito facilmente. Eu já tive clientes que nunca experimentaram uma fruta na vida. E hoje em dia, consomem todas, tomam suco sem açúcar, sem adoçante, porque o nosso paladar, ele se adapta, sim, perfeitamente. Você que está em casa, aproveita hoje, sábado, para você preparar um delicioso suco no supermercado. Você encontra muito fácil. Nos principais mercados de Teresina, Poupas e Rio Grande, você vai preparar um delicioso suco, como a gente está provando aqui. E eu queria te agradecer pela participação no nosso programa para trazer um assunto que, de fato, é muito importante e interessa, porque é saúde, né? Com certeza. E aí os pacientes, eles sempre ficam atentos. Quando eu digo que vai ter uma entrevista, por quê? Porque realmente a gente pensa que todo mundo já sabe, mas não, é sempre muito bom falar sobre alimentação. Muito obrigado, então, pela participação aqui no Slim. A gente traz essas novidades, valores nutricionais das frutas, através dos sucos, especialmente para você. E agora você fica com o recado especial da Poupa Rio Grande, aqui no Slim. Punha mais saúde em sua vida. Tenha sempre em casa o verdadeiro sabor da fruta. As polpas de frutas Rio Grande são 100% naturais e extraídas de frutas selecionadas. Por isso, garantem um sabor incomparável. Há 20 anos levando o que há de melhor para o seu lar. Descubra o seu sabor preferido. Presente nos melhores supermercados do Piauí e Maranhão. Polpas de fruta Rio Grande. Sabor e saúde todos os dias. No próximo bloco, você não pode perder a nossa agenda cultural, as principais dicas para onde você pode se divertir, e ainda a feijoada baiana, que acontece amanhã no Laganadaria. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri